Salve galera, beleza? Quem fala aqui é o Flávio NG. Galera, nesse vídeo nós vamos estar trazendo um pouco da nova atualização do Gran Turismo Esporte. Nessa atualização foram adicionados 7 novos carros, entre eles o carro campeão da Fórmula 1 2017 no Hamilton, o carro que a gente vai estar jogando nessa gameplay, e também foi adicionada uma nova pista na França, a pista de Sainte-Croix. Nós vamos estar fazendo a gameplay nesta nova pista já para estar conhecendo um pouquinho desse novo traçado fictício que foi inserido no Gran Turismo Esporte. Ah, já ia esquecendo, essa gameplay vai ser jogada no volante G29, tá galera? Então, sem mais enrolação, vamos direto para a gameplay. O que é o Flávio NG? É ae 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 Música 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Valeu galera, fui! Música 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 Música